O jogo vai ser amanhã na Arena Condá às 4h20 da tarde. O Verdão do Oeste, que vem de uma goleada de 4x0 contra o Asa, tem a volta do capitão Rafael Lima. Já o Meia Atos se recupera de contusão e ainda não está confirmado. A Chapecoense continua na vice-liderança com 49 pontos. O Joinville quer surpreender, já que está a quatro partidas sem vitórias. O atacante Kim, suspenso, não joga, mas o goleiro Ivan está confirmado. Também nesse sábado à tarde, o Figueirense enfrenta o Atlético Goianiense no Orlando Scarpelli em busca da quarta vitória seguida. O problema do Alvinegro são os desfalques provocados por contusões. Além de Ricardo Bueno, Douglas Silva, Rafael Costa e Welton Saci, Zé Roberto também está no Departamento Médico. O Figueirense está na nona colocação com 38 pontos. E logo mais às 9h50, o Havaí enfrenta o Paraná em Curitiba. Na sexta posição, com 41 pontos, o time da capital precisa vencer para colar no G4, mas a parada não é fácil. O Paraná é o terceiro colocado com 45 pontos e conta com o apoio de uma torcida entusiasmada. O Leão não vai contar com Kleber Santana machucado, mas confia em Marquinhos, o grande armador de jogadas e também finalizador. Pela Série A, o desesperado Criciúma, na 18ª posição, encara o Goiás fora de casa. Jogo difícil, mas o Tigre precisa vencer para poder sair da zona de rebaixamento. O Criciúma ainda tem jogos importantes contra Flamengo, Vasco, São Paulo, Ponte Preta e Curitiba.